Você comprou ou está pensando em comprar o deck de Commander da Galadriel de Senhor dos Anéis? Então, vem comigo porque esse aqui é um guia cheio de dicas de como melhorar o seu deck. Lembrando que esse aqui é o primeiro de uma série de vídeos trazendo várias dicas e sugestões para você melhorar todos os decks de Commander aí do Senhor dos Anéis. Então, se você também tem uns outros decks ou está pensando em adquirir um dos outros decks, já se inscreve aí no canal para não perder nenhuma dica. Bem, galera, esse vídeo aqui foi feito com o intuito de ajudar você a melhorar o seu deck. E melhorar é uma coisa muito pessoal. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é trazer diversas dicas e ideias e visões sobre esse deck e sobre possibilidades para melhorar o deck. E aí você vai escolher aquilo que você acha que se encaixa mais para você. Outra coisa, esse vídeo deu muito trabalho e eu vou fazer ele aqui a partir de um documento que eu criei, né? Para ter o estudo aí para fazer esse vídeo. Se você quiser ter acesso a esse documento aqui completo, na íntegra, você pode dar um pulinho lá no apoia.se barra diário planinalta. Você tem acesso a esse e diversos outros conteúdos bem legais e exclusivos para os apoiadores. E de quebra, ainda me ajuda muito aqui no canal, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas. Vamos começar pela visão geral do deck. Esse deck é muito engraçado porque, assim, quando a gente pensa nas criaturas lendárias, né? Essa coleção é uma coleção que traz muitas criaturas lendárias, que tem as cores dos decks, a gente pode perceber que ele tem seis possíveis comandantes. Além da Galadriel, né? A gente poderia ter o Gandalf, o Sirdan, o Elrond, o Erestor e o Hadagast. O grande problema desse deck, e é algo que eu já tinha falado isso na minha análise lá da lista há um tempinho atrás, o vídeo tá aí no canal, se você, por acaso, perdeu, quiser dar uma olhadinha depois, dá um cliquezinho lá, procura lá esse vídeo porque tá bem legal. A grande questão é que essas outras cartas, elas trazem um pouco de incoerência, talvez até um pouco de inconsistência na questão do arquétipo, né? Na questão da estratégia do deck. Então, você vai perceber que a Galadriel, ela vai ter essa questão de querer que Elfus entrem em jogo pra poder ativar a habilidade dela, né? De votação, poder comprar carta, ou poder dar o portador do anel, né? Marcador mais um, mais um. Isso é uma coisa bem legal, né? Já falei bastante aqui no canal sobre a importância dessa habilidade do anel, do anel tentar você. Ela é bem forte. Já o Gandalf e o Hadagast, por exemplo, eles vão ser criaturas que vão se importar com mágicas de custo cinco ou mais. Isso não tem nada a ver com o deck, assim, no geral. Tem algumas mágicas, sim, que custam cinco ou mais, mas elas não são... São poucas mágicas e elas não são tão interessantes a ponto de você querer enfiar um monte de mágica de custo cinco ou mais nesse deck pra jogar com esses comandantes. Eu acho, inclusive, que eles dois dariam até comandantes interessantes em outros decks, em outras ideias. A gente tem o Cirdan, que ele também é um elfo, né? E ele também tem essa mecânica de votação. Só que, honestamente, o Cirdan, ele tem uma habilidade que cada jogador compra uma carta pra cada voto que tenha recebido e cada jogador que não recebeu nenhum voto pode colocar uma permanente da própria mão no campo de batalha. Muita gente até comparou, né, esse carinha com a Braids Monoblue, mas, honestamente, novamente, se você vai fazer esse tipo de estratégia, aí você pode começar a pensar em outro tipo de deck, um deck cheio de bombas, de criaturas absurdamente gigantescas, porque eu acho que no nível de pré-montado, né, nesse caso aqui, um pré-montado melhorado, esse comandante, ele não vai ser tão... não vai trazer tanta vantagem pra você e ele vai acabar trazendo uma vantagem muito mais pra mesa como um todo. Então, ele vai virar tipo um group hug, né, aquele deck que quer ajudar todo mundo. Então, honestamente, eu não colocaria esse cara como comandante. E aí, por último, nós temos mais dois elfos, né, seria o Elrond, que tem uma habilidade muito legal, mas a habilidade dele só desencadeia quando ele entra em campo de batalha. Então, ele, por ser um custo alto, ele custa 5, né, a gente teria que fazer ele diversas vezes, ou fazer uma forma dele de voltar ele pra mão, ou de brincar ele, né, tirar ele do campo de batalha e devolver, pra habilidade dele ficar sendo feito o tempo todo, diferente da Galadriel. Quando tá na mesa, você só precisa fazer mais elfos. E também tem o Erestor, que é uma criatura voltada aí pra decks de votação, né. Então, honestamente, esse deck aqui tem pouquíssimas cartas de votação. É óbvio que a nossa comandante, ela, se possível, a gente vai querer fazer votação com ela todo turno. Então, deixar o Erestor dentro das 99 cartas é muito justo, né, muito ok. Mas se você quiser tirar ele também, eu não vou achar nada de muito maluco. Então, resumindo, eu não trocaria Galadriel por nenhum outro comandante. E se você quiser transformar esse deck com outro comandante, talvez um comandante, eu vou falar mais pra frente, né, talvez os comandantes, criaturas lendárias da coleção principal, talvez faça sentido. Mas se você quiser trazer de uma outra coleção do Magic, honestamente, eu acho que faz mais sentido você montar outro comander do que comprar esse aqui ou tentar melhorar esse pra você ficar com a cara completamente diferente. Então, vamos seguindo pra frente aí. E aqui eu falo um pouquinho mais, né, dos comandantes, basicamente o que eu acabei de falar pra vocês, né, de forma resumida. E agora vamos falar das possibilidades de mecânicas e arquétipos, né. Um arquétipo mais conhecido dos elfos é o arquétipo do Elf Ball. O que seria isso? Normalmente você vai fazer um monte de elfo na mesa, e aí vai trazer alguma mágica ou alguma outra criatura, alguma coisa assim, né, que vai dar muito poder pras suas criaturas, e você vai ganhar um jogo normalmente numa pancada só. Vai atacar todos os seus oponentes ou os que sobraram e matá-los com, né, um ataque só. Nesse deck especificamente, a gente tem duas cartas que são muito boas pra isso, né. Os Touro Esmagador, que se você tiver pelo menos uns 5 elfos pra mais na mesa, ela é muito poderosa, né. Até o final do turno, as criaturas que você controla ganham mais x, mais x e atropelar, sendo x o maior poder entre as criaturas que você controla. E nesse deck dá pra gente botar umas criaturas bem fortes, como por exemplo o próprio Aldir, né, o Haldir Tenente de Lórien. Custa x e uma verde, 0, 0, ele entra com x marcadores e mais uma azul. Então supondo que você faça esse cara por 6 manas, ele vai entrar 5 barra 5, você dá um Touro Esmagador, todos os seus elfos, né, todas as criaturas que você controla vão ganhar mais 5, mais 5 e atropelar até o final do turno. Mas o Aldir tem uma segunda habilidade, que é pagar 6 e até o final do turno os outros elfos, outros elfos que você controla ganham vigilância e recebe mais um, mais um pra cada marcador dele. Então assim, são duas cartas que já tem no deck, eu particularmente não tiraria porque são cartas de power level bem alto, mesmo que vocês não queiram jogar focado na mecânica do Elf Ball, porque são duas formas de ganhar o jogo bem boas. E se você acha essa mecânica legal, tem algumas cartas que eu vou sugerir mais pra frente pra melhorar esse tipo de mecânica. Pelo deck ser um deck azul e verde, cara, esse deck pode ter uma proposta muito sólida de jogar como um combo barra control. Então o azul, ele dá esse poder de você ter muita manipulação do topo, comprar muita carta, controlar o jogo, anular coisas, devolver coisas pra mão dos seus oponentes, até mesmo destruir coisas, o azul faz. E o verde tem o poder bruto. Então você já tem a força dos elfos ali, que tem muitos elfos que fazem muitas coisas, né, tem elfos que ganham muita vida, tem elfos que vão dar mais x, mais x pra outro elfo, sendo o número de elfos em jogo. Tem elfos que faz tutor. Cara, tem elfos que fazem todo tipo de coisa. E nessas cores azul e verde, a gente consegue unir o controle do azul com a força bruta do verde. E aí a gente tem alguns combinhos que a gente consegue fazer também. Vou falar disso mais pra frente aí no final do vídeo. E por último, mas não menos importante, tem aquela mecânica básica e já conhecida, que é a mecânica de marcadores mais um, mais um. É uma mecânica que a gente vê que tem algumas cartas dentro do deck que já cumprem esse tipo de coisa. Tem algumas cartas dentro da coleção que também trabalham com ela. É uma mecânica que eu particularmente, eu acho muito batida, né, às vezes faz muitos decks com esse tipo de mecânica, mas eu acho que é uma mecânica que não deve ser desprezada. É uma mecânica forte, e você pode trazer pra dentro do seu deck talvez não um arquétipo, né, uma estratégia principal do deck, mas você pode colocá-la como uma estratégia secundária. E pra mim essas são as possíveis estratégias mais fortes que você pode focar em melhorar o seu deck. Então de repente fazer um deck bem control ali pra terminar ganhando com elf ball, ou talvez controla pra terminar com algum combo, ou talvez um controle que você vai colocando o marcador e crescendo as suas criaturas. Então fica essa sugestão aí das principais mecânicas que eu acho que vale a pena você focar nesse deck da Galadriel, beleza? Agora vamos falar sobre as cartas que eu tiraria do deck e por quê, tá? Eu separei elas em algumas categorias. A primeira categoria é Praticamente Inúteis. Bem, Baleia Colossal, não preciso falar, né, se você não sabe o que essa carta faz, nem se deu o trabalho de ler. Ela é uma carta de custo 7, que só tá aqui pra, eu acho que pra trigar, né, a habilidade do Radagast e do Gandalf, e eu particularmente, são duas cartas que eu tiraria do deck, inclusive o Radagast tá aqui também, acho que não tem nenhuma, cara, não se encaixa nesse deck. O Armadilheiro é uma carta nova que veio aí, ele é uma carta rara que, honestamente, eu não acho que ele tem uma carta, ele tem cara de carta rara, ele propõe um poder muito baixo pro deck, então eu tiraria ele sem problema algum, tendo tantas outras possibilidades melhores pra trazer o Armadilheiro, eu tiraria tranquilamente desse deck. Temos aí o Cirdan, já falei dele, eu não gosto dessa habilidade. Ah, Thiago, eu acho muito legal essa habilidade. Não tem problema, cara, assim, eu não vou julgar você se você quiser deixá-la no deck. Eu particularmente tiraria, porque eu não gosto, eu não acho que o nosso deck tenha tanto potencial de baixar um bichão na mesa, assim, enfim, e ele se aproveitar disso, acho que os outros oponentes podem se aproveitar muito melhor. Navegar para o oeste é uma mágica, né, que tem votação, que eu também não acho muito forte, né, você vai votar e aí tem que escolher embarcar ou voltar. Se voltar a receber mais votos, cada jogador devolve até dois cards do cemitério pra mão, e se embarcar a receber mais votos, ou ficar empatada, cada jogador pode descartar a mão e comprar sete. Se você quiser colocar no seu deck cartas que não deixam seus oponentes comprar cartas, faz até sentido. Óbvio, eles não vão votar nisso aqui pra comprar carta, descartar e comprar, não vão votar. Então é uma coisa que você deixa a opção na mão dos seus oponentes e ela não vai fazer algo que vai te favorecer muito mais do que eles. Se tem uma carta no seu deck que vai favorecer mais seus oponentes do que você, não faz sentido deixar. Ah, Thiago, mas não, ela favorece igual. Não, a partir do momento que você tá votando duas cartas do cemitério e seus oponentes, cada um, tão votando duas também, no total é seis cartas contra duas suas, né? Pense nisso. A mesma coisa é Eldral. E tem essa terceira carta que é a Oferenda Silvestre. Ela é um feitiço, eu não gosto muito dessa carta. Você escolhe um oponente e você e ele cria uma ficha de criatura entre X barra X e escolhe outro oponente, ou mesmo, e você e aquele oponente criam o X, X de guerreiro elfo. Essa carta pode ser muito boa, novamente, quando você tem essa estratégia do Elf Ball, o Elf Ball. Então você vai dar um bichão pra um oponente, vai botar um bichão na mesa, vai dar vários Elfinhos pro outro oponente e vai botar vários Elfinhos na sua mesa. E aí você vai jogar uma mágica ali e vai crescer todos os seus bichos, atacar, causar muito dano, estrago, mas isso é um feitiço. Se você tiver no seu deck como fazer, formas de fazer isso aqui virar uma mágica instantânea, e existem várias formas, tem terreno, tem o próprio Gandalf azul da coleção que pode fazer isso também, aí tudo bem, eu até deixaria essa carta, mas no seco, analisando só por ela, eu não deixaria, eu tiraria. E aí, temos aí as três últimas que eu acho que eu tiraria também facilmente, né? Semente da Renovação é uma mágica de custo 7, você provavelmente vai pagar 4, não 7, pra devolver duas cartas do seu cemitério pra sua mão e depois exilar ela. Eu acho que tem cartas muito melhores pra fazer a mesma coisa, ou se você, de repente, nem estiver tão interessado em recurso de cemitério, você pode botar outras coisas melhores. Tem o Keleborn, né? Custo 4, 3, 3. Ele tem uma sinergia com Vidência. Vidência é uma mecânica muito forte nessa coleção dentro dos elfos azuis e verdes, né? Então, talvez, vale a pena deixar pra você ficar trigando essa Vidência. Vale a pena se você for focar nesse tipo de mecânica. Eu vou falar mais pra frente algumas sugestões de coisas pra entrarem no deck e aí vocês podem pensar ó, mas aí o Keleborn faria sentido. Sim, beleza. Se vocês forem por esse caminho, talvez deixar o Keleborn faça sentido. Eu tô deixando aqui as minhas sugestões de cartas que eu tiraria. E por último, visão longíqua. É uma carta que eu vi pessoas achando ela muito boa, né? Mas, cara, Vidência 3, depois de revelar o card do topo, se for uma criatura, você compra uma carta. Você praticamente vai comprar uma carta, né? Nesse deck. Mas, assim, você tá jogando de azul e aí tem tanta coisa azul boa que você pode melhorar. Eu só deixaria ela nesse deck se você quiser realmente deixar ela nessa temática de Vidência. Se você não quiser colocar cartas de fora da coleção do Senhor dos Anéis e aí você não encontrar um slot melhor dentro da coleção pra colocar no lugar dela. Aí eu deixaria a visão longínqua com a Elfka. E agora vem umas cartas que são facilmente substituíveis. Eu entendo se você quiser deixar no deck a trilheira Woz ela é uma carta que gera mana ali cedo, né? Custo 2 barra 1 é um mana dork é importante mas tem se você não quiser manter na temática de Senhor dos Anéis tem milhões de outros dorks melhores inclusive custo 1 e Elfos, né? O Gandalf, né? Eu não acho ele tão forte assim se você quiser deixar no deck talvez valha a pena você pensar em deixar mais mágicas de custo 5 ou mais e por último o Alce que também é uma carta boa, né? Vai te dar recursão de cemitério voltar um Elfo do cemitério pra sua mão você vai ganhar vida mas é uma carta que custa 7 é um Alce eu prefiro principalmente por ser um humano um mago e um Alce prefiro trocar essas 3 cartas por 3 Elfos e deixar o deck mais pesado em relação a Elfos e aí tem essas outras 3 cartas que eu gosto mas eu acho que a gente consegue encontrar cartas melhores eu não tiraria essas cartas se você mantivesse o seu deck na ideia do Senhor dos Anéis, né? Tiago, eu quero manter meu deck só com cartas do Senhor dos Anéis beleza essas seriam as últimas cartas que na minha cabeça sairiam que a Vespa Rainha ela é muito boa, né? ela vai colocar ali 4 fichas no Barra 1 voar e toque o Mortífero é muito boa ela casa com uma outra carta excelente um equipamento excelente nesse deck mas é uma carta que não é um Elfo ter o Lignificar, né? que você basicamente é um encantamento que você vai transformar um bicho no 0-4 é ótimo principalmente pra dar em Comandante ou alguma criatura com habilidade muito boa mas novamente é um encantamento é muito fácil, né? devolve a criatura pra mão enfim destrói encantamento é muito fácil se livrar prefiro coisas que você consiga lidar pra sempre e por último a Epígrafe de Abundância é uma carta boa você pode botar só que ela faz muitas coisas meio que mais ou menos, né? você escolhe um se ela reforçar ou seja, ela custa 5 aí você pode escolher qualquer número, né? de até 3 aqui coloque dois marcadores mais uma criatura alvo a criatura alvo o jogador alvo ganha X de vida sendo X o maior poder entre as criaturas que ele controla e a criatura alvo que você controla luta pra mim o mais importante daqui é o luta a vida não importa marcador mais ou mais um não importa não sei que você esteja jogando nessa estratégia de marcador mas a criatura lutar com a outra é porque essa carta é importante nesse deck porque é uma remoção e aí tem muitas remoções melhores do que a Epígrafe, né? e aí por último tem duas cartinhas aqui que eu gosto mas eu também substituiria porque dentro da coleção tem cartas que fazem coisas parecidas e que na minha opinião são até melhores, né? Lore em Revelada custo 5 você compra 3 cartas é um feitiço e tem Reciclarilha 1 cara, esse deck tem 38 terrenos eu não acho que vale não acho que tem essa necessidade de ter esse Reciclarilha esse Reciclarilha na minha opinião não é tão importante, tá? e modelo de unidade é uma carta que você é um ramp, né? custo 3 adiciona uma mana de qualquer cor e toda vez que jogadores terminarem de votar cada oponente que votou é uma escolha que você votou pode usar Vidência 2 isso aí meio que dá aquela forçada de barra para os oponentes votarem igual a você é uma pedra de mana mas novamente é uma carta que cara, pode ser facilmente substituída por cartas melhores e aí temos agora aquela cara, parte das cartas que eu gosto muito mas também acho que podem ser substituídas principalmente se você quiser trazer esse deck para fora do tema do Seus Anéis não, Tiago, eu quero beleza o deck da Galadriel mas eu não me importo de botar cartas de outras coleções Espelho de Galadriel é uma delas, né? Canção de Erendil eu acho que a Canção de Erendil tem o capítulo 1 e 2 bem fracos mas o capítulo 3 é muito forte, né? você coloca o marcador de voar em cada criatura sem voar então imagina você batendo com esse monte de elfos todos eles voadores, né? eu acho que o capítulo 3 dela pode ser quase que uma ult de plano em alta, né? e aprender com o passado o jogador-alvo embaralha o próprio cemitério no próprio Grimorio e você compra uma carta e essa carta aqui ela é ótima principalmente se você quiser jogar num grupo que todos estejam jogando com os decks de seus anéis porque o deck do Sauron é um deck que trabalha muito forte com o cemitério então essa carta é um hate de cemitério tem um hate de cemitério também no deck de comida então é importante principalmente quando você sabe que vai jogar contra decks desse estilo então são cartas que eu gosto muito mas eu acho que também dá pra ser substituídas e aí, você tá curtindo esse vídeo até agora? eu espero que sim espero que esse guia esteja te ajudando muito eu vou começar a falar agora das cartas que eu colocaria no deck mas antes disso venho lembrar você de deixar aquele like deixar sua inscrição no canal se ainda não é inscrito e se você novamente quiser ter acesso a esse documento completinho com tudo que eu escrevi pra basear aqui o conteúdo desse vídeo você pode dar um pulinho lá no apoia.se barra diário planinauta o link tá na descrição você vai ter acesso a muito conteúdo a um grupo que o pessoal marca de jogar commander todos os dias e de quebra você ainda ajuda muito o meu projeto bora continuar vamos falar agora sobre os cards que eu adicionaria esse deck mantendo o tema do Senhor dos Anéis e tem muitas cartas legais na coleção a começar pela carta que eu acho a carta mais absurda pra esse deck que é o Coro Elfico custo 4 encantamento você pode olhar o card do topo do seu grimório a qualquer momento você pode conjurar mágicas de criatura do topo do seu grimório e as criaturas que você controla até em vir adicionar uma mana de qualquer cor essa carta faz tudo tudo que você precisa nesse deck existem várias outras cartas muito boas verdes né que jogam em decks de alfos inclusive que fazem esse tipo de habilidade mas essa aqui pra se manter dentro do tema ela é perfeita incrível essa carta merecia inclusive vir dentro desse deck acho que não veio pra não deixar o power level desse deck tão alto segunda carta a segunda e terceira na verdade a Galadriel e o Erond são duas cartas que eu adicionaria não só pelo flavor mas também pela habilidade dela e delas né e de melhorar muito a questão da vidência essa mecânica da vidência é uma mecânica que eu não coloquei lá como principal no deck lá em cima porque eu acho que essa mecânica de vidência é uma mecânica muito à parte sabe eu acho que não é a mecânica principal eu acho que se você tiver várias cartas com esse tipo de mecânica esse tipo de habilidade isso vai melhorar muito seu deck e você ter sinergia entre essas cartas melhora mais ainda então a Galadriel custa 3, 3, 3 toda vez que o anel tentar você e aí isso tem sinergia com a comandante né se você escolher uma criatura que não seja ela você dá vidência 3 e toda vez que você dá vidência você pode revelar o card de topo seu grimório se for um terreno você coloca campo de batalha então você tipo manipula o topo depois revela o topo e bota o terreno no campo de batalha muito boa o Erond custa 4, 4, 4 toda vez que você usar vidência coloca o marcador mais 1, mais 1 em cada uma de até x criaturas alvo sendo x o número de cartas olhadas né então imagina vidência 3 você vai botar um marcador mais 1, mais 1 e até 3 criaturas e toda vez que uma criatura que você controla com o marcador mais 1, mais 1 se torna alvo de uma mágica habilidade que um oponente controla né você pode comprar um card então ele te dá tudo ele cresce seus bichos ele te dá card de vantagem são duas cartas muito boas passando pra frente a gente tem dádiva de Arwen dádiva de Arwen é uma carta que pode ser jogada junta ou até mesmo substituir Lore em Revelada porque ela vai custar 1 a menos né e ela beleza ela vai te comprar uma carta a menos porém olha só você vai dar vidência 2 você paga 4 você custa custa 1 a menos se você controlar duas ou mais criaturas lendárias então pode custar 3 né na verdade você dá vidência 2 e depois compra 2 cartas você manipula o topo fora a sinergia que você tem com as outras cartas é uma carta que eu com certeza adicionaria nesse deck e aí falando em vidência né temos 4 sugestões aí de cartas incomuns então são cartas na verdade uma delas é comum são cartas baratíssimas e que vale muito a pena botar no seu deck o primeiro pra mim Atalaia de Lothloren é a melhor carta que você pode colocar no seu deck depois de Coro Elf sim ele uma carta comum na minha visão e eu vou explicar porque é a melhor carta depois de Coro Elf que você pode botar nesse deck ele é uma criatura 1 barra 3 ele é um elfo ou seja ele faz a habilidade da Galadriel quando ele entra em campo de batalha toda vez que ele ataca ele dá vidência 1 ou seja ele vai ter a sinergia de vidência com as suas outras criaturas permanentes etc e ele é um ótimo portador do anel porque ele sendo 1 barra 3 vai ser difícil matar ele né porque como só pode ser bloqueado por criaturas com poder 1 pelo menos no começo ali depois que ele começar a ganhar marcador aí ok ele vai começar a crescer mas no começo ele vai ser uma criatura muito difícil de ser bloqueada né e ele vai ter essa habilidade do anel de uma forma muito boa porque você primeiro você vai dar vidência e aí depois você pode fazer a compra e o descarte que é a segunda habilidade do anel então pra mim a Taladiloflore é uma carta muito forte nesse deck e depois vem o Elrond toda vez que ele e outra criatura entra no campo de batalha você dá vidência 1 se for a segunda vez que a habilidade é resolvida o anel tenta a gente o Ariel né custa o 2,2,2 toda vez que você usar a vidência coloca marcador mais um mais uma criatura alvo você paga 6 da vidência 2 e o Legolas custa o 4,2,3 alcance toda vez que você usa a vidência se ele tiver virado você pode desvirar você só pode fazer isso uma vez por turno mas toda vez que uma criatura ocupante controlar morrer você bota o marcador mais um, mais um dele então tem muito essa sinergia de marcador mais um, mais um com vidência pra ser essa submecânica aí do deck passando pra frente tem essas 3 cartas que eu gosto muito né se você vai jogar com vidência o chamado da ilha perdida é uma ótima carta pra você colocar no deck é o encantamento de custo 2 que toda vez que você usa a vidência você coloca o marcador diverso e aí você pode pagar 6 exilar ele e comprar uma carta pra cada marcador se ele tinha 7 ou mais marcadores você joga um turno extra então imagina você pagar 6 comprar 7 cartas e jogar um turno extra e você pode fazer só pode fazer isso como feitiço né mas de qualquer forma normalmente você vai ter muita mana e ainda vai te sobrar mais mana pra fazer mais coisas se você vai jogar dividência essa carta é uma carta interessantíssima por mais uma carta encantamento né só que é uma saga pergaminho de zildur é uma carta que eu gostei muito desde que eu vi ela pela primeira vez joguei ela no meu no arena no selado achei ela ótima quando ela entra em jogo você ganha controle de um artefato enquanto controlar ele e o anel tenta você isso no mesão de comandaria é muito bom você rouba só ring rouba sei lá rouba uns artefatos fortes né pode roubar até uma comida um tesouro sei lá o tesouro pode sacrificar né a comida não porque se o oponente não tiver mana pra sacrificar a comida você fica com a comida do oponente depois você vira até duas criaturas alvo e coloca o marcador de atordoamento então você dá uma segurada de repente em duas criaturas de alguns oponentes que estejam perturbando e por último você compra uma carta pra cada criatura virada que o oponente alvo controla então tem uma possibilidade de você comprar pelo menos aí duas cartas ou até muito mais é uma cartinha que eu acho bem interessante depois temos aí o Gandalf já falei sobre ele né ele é um custo 4 2,4 lampejo e as mágicas de feitiço você pode usar como lampejo então se você for colocar se você for deixar no seu deck bastante carta de feitiço e nesse deck já tem algumas cartas de feitiço legal mas se você quiser adicionar mais cartas de feitiço ainda o Gandalf é uma carta bem interessante pra colocar dentro do seu deck aumentar o power level e não perder o flavor do Senhor dos Anéis caso você queira colocar ainda mais cartas ah Thiago eu eu tenho muita carta aqui que eu quero tirar que eu não gosto etc e tal sei lá além das cartas que eu falei talvez você tem outras cartas que você não goste tem duas aqui é adições extras né uma é o estandarte do Vitorioso custo 5 quando dentro do campo de batalha você escolhe uma criatura as criaturas do tipo escolhido recebem mais um mais um e toda vez que você conjurar uma mágica do tipo escolhido você compra uma carta card de vantagem esse estandarte ele não vem na coleção normal ele vem em outro deck de commander então você pode aí adquirir ele avulso né em alguma loja de preferência na epic epicgame.com.br se você utilizar o cupom planinauta você tem 5% de desconto nas compras de cards avulsos e por último temos aí a Galadriel é uma carta que eu não gosto muito vou ser muito sincero com vocês eu achei essa carta um power level dela muito abaixo do que eu acho que merecia né custo 5,4,4 toda vez que ela entra em campo de batalha ou ataca você coloca o marcador mais uma mais outra criatura cria uma ficha de comida ou uma ficha de tesouro ela é ok na minha opinião tá ela não é tão absurda assim mas é aquilo cara Thiago eu quero tirar mais carta não tenho o que colocar o que eu coloco coloca Galadriel que ela é uma carta bem legal agora vamos pra galera da farofa a galera que não se importa com tema a galera se importa em ter deck forte olha Thiago comprei o deck da Galadriel mas eu não ligo pra deixar ele no tema do Senhor dos Anéis eu quero deixar esse deck legal mais forte colocar criaturas roubadas como que eu faço isso? bem agora vem essa sessão aí de cartas que podem melhorar e melhorar muito o seu deck porém elas estão fora do tema do Senhor dos Anéis tá eu separei por algumas sessões e aí eu vou falar aí de cada uma delas por divisão que seria geradores de mana então você tem cartas como Priest of Titania Marrowing canalizador de Rhyrwood são três cartas aí que vão adicionar muita mana pra você conforme coisa de elfo em jogo conforme o poder dela conforme o número de elfos no campo de batalha então são cartas aí bem fortes se você quiser brincar né de fazer um elf ball com bastante mana essas cartas podem te ajudar ah Thiago eu gosto de fichas então você quer encher a mesa de ficha essas três cartas aqui são perfeitas né tem a Imperials Perfect né Perfect dá mais um mais um pros outros elfos então ela além disso ainda cresce seus outros elfos e você paga um vira ela cria uma ficha de de elfo guerreiro 1 barra 1 tem um combo com ela que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho mestre de caça Lysalana custa 433 toda vez que você conjura uma mágica de elfo você pode criar uma ficha de elfo guerreiro ou seja, cada elfo que vai ser conjurado da sua mão vai entrar com um elfo a mais na mesa e Ginete de Carcaju é absurdo ele é um custo 6 é mais caro né mas no início da manutenção você cria uma ficha de guerreiro elfo no início de cada manutenção e toda vez que outro elfo entra em campo de batalha sob seu controle você ganha uma quantidade de ponto de vida igual a resistência essa carta é absurda ela tá um pouquinho mais cara mas ela traz muito power level pro seu deck e aí vamos falar dos marcadores mais um mais um né estamos falando tanto de marcadores e Tiago se eu quiser trabalhar mais com marcadores tem o elfo guerreiro habitante da travessa de era 2,3 toda vez que outra criatura verde entra no campo de batalha sob seu controle coloca o marcador mais um mais um na criatura alvo Joraga custa um barra um ele tem um boot kicker que é dois você pode pagar dois quantas vezes quiser e ele vai entrar com o marcador mais um mais um pra cada vez que ele foi kickado então se você pagar por exemplo cinco ele vai entrar com dois marcadores e os outros elfos você controla ganham mais um mais um pra cada marcador mais um mais um no Joraga e aí obviamente você pode fazer na curva 3 e depois com o habitante subindo crescendo ele entre outras coisas né por exemplo magistrado imaculado você paga 4 paga 4 por uma criatura 2,2 e ela vira e coloca o marcador mais um mais um na criatura alvo pra cada elfo que você controla então imagina você pegar o magistrado colocar sei lá cinco marcadores no Joraga e agora seus elfos todos tem mais 5 mais 5 né e por último o Master Biomancer custa o 4,2,4 que é um elfo também por incrível que pareça cada outra criatura que você controla entra no campo de batalha com o marcador mais um mais um adicional que é igual ao poder dele né então o poder dele é 2 e vai entrar com o marcador mais um mais um é uma habilidade muito parecida com uma outra carta que já tem no deck que é a Arwen Monogreen a Arwen Verde passando pra frente aí nós ainda estamos estamos aí no marcador de mais um mais um tem o Spire and Call se você for jogar com essa mecânica fortemente né no deck com bastante marcador não tem como você não colocar Spire and Call decks de muitas criaturas normalmente precisam se proteger precisam ter proteções pras criaturas nesse deck já tem algumas né além dos counters né você tem a a que dá Indestrutível e Hexproof pra todas as suas permanentes muito boa é muito bom reprint inclusive mas no Spire and Call você vai comprar uma carta pra cada criatura que você coloca com o marcador mais um mais um e depois elas ganham Indestrutível até o final do turno é um 2 pra 1 maravilhoso você protege sua mesa e ainda vai encher sua mão de carta o One Reef né coloquei esse terreno aqui em destaque porque você pode virar ele e colocar o marcador mais um mais um em cada criatura verde que entrou no campo de batalha nesse turno o Hiscar que vai te ajudar também a rampar né você quando ele entra você coloca o marcador mais um mais um e até duas criaturas alvo e cada criatura que você controla com o marcador e Stain vira adiciona uma mana verde então as outras criaturas que você porventura colocar o marcador vão adicionar mana também e o mago da guilda Zamek custa 2,2,2 você pode pagar uma azul e uma verde e nesse turno cada criatura que você controla entra no campo de batalha com o marcador mais um mais um adicional ou paga dois uma azul e uma verde remove o marcador mais um mais um de uma criatura que você controla e você compra um card uma ótima forma de comprar cartinha né agora vamos para peças de controle aqui eu não vou me delongar tá família você está jogando de azul e verde você tem a possibilidade de colocar aí no seu deck o máximo de cartas possíveis para ter o controle da partida você precisa obviamente pensar mais ou menos da proporção quantas criaturas você quer ter né se vai ser um deck bastante forte em relação a criatura a elf pô vou ter 30 vou ter 30 criaturas beleza então vou ter ali um espaço talvez de 20 25 mágicas ou não pô vou diminuir um pouquinho vou botar 25 elfinhos que são importantes e tal e aí vou encher o deck mais de controle mesmo né vai muito depender da mecânica que você quer deixar de qual tipo de arquétipo né de estratégia você vai querer adotar como a estratégia principal do deck mas aí passando aqui rapidamente né eu não obviamente que eu não vou botar todas as cartas que poderiam mas eu botei as minhas favoritas Cyclonic Rift né inclusive vai entrar no Arena e aí essa carta também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso é uma carta cara mas é uma carta muito boa o a Rapid Hybridization né é destrói a criatura alvo então pô pode destruir comanda pode destruir alguma criatura chata que esteja na mesa Cross and Grip maravilhosa né destrói o artefato ou encantamento e tem split second então ela não pode ser respondida enquanto estiver na pilha Reality Shift que exila criatura então resolve bem né criatura que não pode ser destruída por exemplo e gosto muito desse carinha aqui que é um elfo lagarto mago custo 4 quando entra em campo de batalha você pode anular a mágica alvo maravilhoso você bota um elfo bota uma criatura e ainda anula uma mágica muito 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 bom e como você está jogando de azul e verde as opções de card vantagem são absurdas coloquei tem muito novamente tem muita carta que faz esse tipo de efeito igual o puxar do amanhã igual o de gênio mas pra mim são as minhas duas favoritas né paga x e 2 ou paga x e 3 e o jogador alvo compra x cartas se você tiver bala na agulha ou tiver sobrando aí na sua pasta um risk study é uma ótima pedida também carta chatíssima mas que aumenta bastante o power level do seu deck o projeto guardião toda vez que uma criatura que não seja token entrar em campo de batalha sob seu controle se não tiver outra criatura que você controlar com o mesmo nome ou no seu cemitério você compra uma carta então você vai sempre né no comando você vai sempre fazer um bicho comprar uma carta que é o mesmo caso do Beast Whisperer né é um custo 4, 2, 3 toda vez que você conjura uma mágica de criatura você compra uma carta o Edric é maravilhoso porque o Edric ao contrário lá do Cirdan ele vai te dar aquela aquela mecânica de grupo rug né de ah vamos ser amigos etc e tal mas ele vai dar muita vantagem ele vai dar uma vantagem dupla pra você ele diz o seguinte toda vez que uma criatura causa um dom de combate a um dos seus oponentes o controlador dela pode comprar uma carta o que isso quer dizer você vai bater nos seus oponentes e vai comprar carta os seus oponentes vão querer bater nos seus oponentes pra comprar cartas também ah Thiago mas comprar carta é ruim é mas eles não estão batendo em você pelo menos então eu gosto muito do Edric ele é um elfo e tá nas cores do deck outra elfa maravilhosa é a Hashimi né ou Hashimi custo 4, 2, 3 toda vez que você conjura a primeira mágica em cada turno você revela uma carta do topo seguro moral se não for um terreno e tiver o custo de mana convertido menor do que a mágica que você conjurou você pode conjurar ela sem pagar o custo de mana se você não conjurar você coloca na mão ou seja é ganha ganha ou você conjura a mágica e aí você cara faz duas mágicas pelo preço de uma ou você só conjura uma e compra uma carta basicamente é isso Leaf Crowned Visionary custo 2, 1 barra 1 outros elfos você controla ganha mais 1, mais 1 toda vez que você conjura uma mágica de elfo você pode pagar 1 se fizer isso compra uma carta temos o Retorno do Outspeaker que é uma carta um pouquinho mais barata mais plausível se você não tiver tanta grana para gastar você vai pagar 5 e você vai comprar cartas igual o maior poder entre os não humanos você controla ou você vai dar mais 3, mais 3 para todos os humanos então ela tem uma função dupla e eu gosto muito de cartas desse tipo no momento que você precisar de comprar carta você sei lá está com um bicho na mesa um bicho 3 um bicho 3, 4 um bicho 5, 5 um bicho 6, 6 você vai comprar bastante carta um momento que você estiver com a mesa cheia se você quiser finalizar o jogo você vai dar mais 3, mais 3 para o bonde vai bater e vai ganhar o jogo por último tem uma carta que eu achei engraçadíssima não é elfo mas faz todo sentido se você for focar no deck nessa questão de evidência que é o Eligete Eligete não sei o nome dessa carta custa o 6, 5, 6 voar se você fosse dar evidência você ao invés disso compra aquela quantidade de cartas então tudo que a gente falou lá de evidência evidência 1, evidência 2 evidência 3 com essa carta na mesa você não dá evidência você simplesmente compra compra, compra, compra e é isso muito boa interessante nesse caso aqui essa linha do meio é uma linha que eu recomendaria muito colocaria todas essas cartas no meu deck se eu estivesse jogando com o deck da Galadriel e não me importasse com o tema de Senhor dos Anéis vamos falar agora sobre Overrun que é inclusive o nome de uma cartinha que está aqui que é basicamente a gente brincar de atacar nosso oponente num turno só com um poder absurdo eles não poderem fazer nada e a gente ganhar o jogo são cartas que vão aumentar o poder das nossas criaturas e muitas vezes atropelar o que dificulta ainda mais o bloqueio então a gente vai ter Overrun que dá mais 3 mais 3 atropelar Biomass Mutation que dá o poder base das criaturas X barra X tem o Ezuri que você vai pagar muita mana para dar mais 3 mais 3 atropelar mas com alguns elfos que a gente já mostrou aqui é muito fácil fazer isso e a gente tem os dois famosos porcos que na verdade é um javali e uma besta o Craterroof é uma carta icônica do deck de elfos ele inclusive joga em decks construídos de 60 cartas é uma carta caríssima então eu não recomendaria se você quiser manter um deck de power level não é power level baixo mas se você não tá querendo ah nossa eu quero botar meu deck no power level 8 sabe quase um quase um passo antes de virar um commander competitivo então eu não recomendaria você gastar tanto dinheiro com o Craterroof a não ser que você já tenha ele mas o pioneiro do arrasamento final é uma ótima alternativa ele tem o mesmo custo ao invés de dar mais X mais X sendo X número de criaturas você controla ele vai dar mais 2 mais 2 vigilância e atropelar até o final do turno para as outras criaturas querendo ou não mais 2 mais 2 e atropelar já é o que a gente quer passando pra frente temos nossa sessão de recursão e tutores então temos o chamado do acorde que você consegue buscar uma criatura do seu grimor e colocar no campo de batalha tem o empático empático se eu não me engano quando entra você busca por uma criatura com o curso humano convertido 6 ou mais busca nossa win condition tem a elvish harbinger quando entra você procura por um card de elfo coloca no topo do seu grimório tem o realm breaker que não é um elfo mas é um elfo porque eu leio um changeling e eu particularmente coloco essa carta todos os decks que eu tenho que tem a ver com o tipo de criatura são decks tribais e tem verde eu coloco o realm break eu acho essa carta ótima e por último tem o balagué de recovery eu até falei disso de outras cartas se você quer recursão de cemitério balagué de recovery é muito boa porque se ela vier na sua mão no começo você usa ela como terreno já falei aqui no canal também se você não conhece as cartas modais procura aqui no canal porque tem um vídeo falando sobre essas cartas que são as melhores cartas para você usar nos seus decks de comando são cartas que se vier na sua mão no começo do jogo e você precisar de terreno elas entram em campo de batalha como terreno mas se você estiver no meio do jogo para o final do jogo tiver bastante mana já bastante terreno você pode usar elas como mágica então balagué de recovery é muito boa por causa disso e aí a gente vai para a partezinha aqui que a galera mau caráter gosta muito não tem como deixar de fora aqui combos eu não eu nesse caso aqui eu não chamaria de combo mas são sinergias muito fortes porque eu não chamo de combo para mim combo é quando você faz algumas peças e ganha na hora quando você faz uma sinergia muito forte que te coloca muita vantagem no jogo ou você precisa de mais outra coisa para vencer para mim isso não é um combo combo é quando você junta as cartas e ganha o jogo acabou ponto final então por exemplo se você tiver no seu deck o elvish champion e a yavimaya berço de crescimento você vai transformar todos os terrenos no campo de batalha em floresta também no caso é um tipo de floresta em adição ao seu tipo então seus oponentes os terrenos dos seus oponentes vão ser florestas também e o elvish champion vai dar mais um mais um e travessia de floresta é uma mecânica é uma habilidade que a gente não vê no magic há muitos anos é uma habilidade bem antiga do magic e travessia de floresta basicamente é que suas criaturas com travessia de floresta não podem ser bloqueadas se os seus oponentes possuírem florestas então é isso você junta os dois seus elfos agora estão imbloqueáveis então com os dois na mesa você consegue bater muito sem ser bloqueado e o outro combo aqui barra sinergia muito forte eu já tinha falado né imperious perfect paga um vira cria um elfo uma criatura de um elfo barra um na mesa se você tiver o intruder alarme né que se não me engano acho que é alarme de intrusos que é um encantamento que diz as criaturas não desviram durante a etapa de desvirar dos seus controladores só que toda vez que uma criatura entra no jogo de batalha você desvira todas as criaturas ah Thiago vou desvirar dos oponentes também sim mas você vai pagar um fazer uma ficha desvira todos os seus bichos lembrando que você vai ter na mesa ou pelo menos vai precisar né da mesa ter formas de você outras criaturas que geram mana por exemplo ou algum encantamento alguma coisa que faça seus bichos gerarem mana pra você porque só os bichos desviram então se você pagar todas as manas dos terrenos os terrenos não vou desvirar então o potencial de fazer isso aqui infinitas vezes é muito grande e aí você vai falar ah Thiago mas e aí é e aí você vai ter que ter um jeito você pode fazer no passe por exemplo no seu turno atacar com tudo é uma forma de se ganhar o jogo de uma hora pra outra e por último aqui queria deixar uma cartinha extra que eu já até falei dela né mas eu quis trazer aqui pra vocês também o Timberwatch Watch Elf ele vira e dá mais x mais x até o final do turno onde diz o número de elfos no campo de batalha por que ele é tão legal? porque as vezes você pode ganhar de repente com a própria Galadriel atacando não sendo bloqueada de repente por causa de ser portadora do anel ou até um outro portador do anel você tá com uma criatura sei lá 1 barra 2 1 barra 1 seus oponentes não tem nenhuma criatura de poder 1 você ataca imbloqueável você vira o Timberwatch dá 1 milhão de poder pro sua criatura e aí você pode ganhar ou pelo menos matar alguém de uma hora pra outra pra fechar aqui eu tenho que falar de terrenos né esse deck é um deck que tem duas cores só e por isso ele vem com uma quantidade absurda de terrenos básicos né é o tem 25 terrenos básicos é o dos decks é o que vem mais terreno básico porque se não me engano é o único que é apenas duas cores e eu vejo assim de cara tem duas cartas dois terrenos que eu colocaria com certeza nesse deck que é Valfenda né você pode pagar dois da evidência dois se tiver uma criatura lendária e o terraço do condado que pra mim é uma carta nova aí que cara veio muito muito boa adição ao comando eu particularmente colocaria barra colocarei o terraço do condado em todos os meus comandos de mais de duas cores ou mais tá você pode botar o condado também não tem muita sinergia com deck você criar ficha de comida então não acho essa carta extremamente importante relevante essa carta é muito mais relevante no deck de comidas que eu obviamente vou trazer o guia pra vocês mais pra frente mas aqui nesse deck é uma adição interessante ok mas que não vai ter nenhuma sinergia com deck é apenas uma opção falando em opção eu deixo aqui uma lista de opções aqui tanto de terrenos utilitários quanto de outros terrenos que geram duas manas desde de terrenos super baratos até terrenos bem carinhos mas extremamente eficazes que vão aumentar o power level do seu deck bastante e obviamente se vocês quiserem dar uma lida com mais calma nesse documento pegar essa lista aqui né você pode dar o pause aí depois ler com cuidado pesquisar no google mas se quiser ter a lista aqui sempre que você quiser dar uma olhada nessa lista aqui em tudo que eu escrevi além disso né tem muita coisa que eu escrevi pra utilizar como como base aqui do desse vídeo mas acabei as vezes não falando mas eu acredito que eu trouxe pra vocês aí o máximo possível que eu podia e queria trazer pra te ajudar no guia de upgrades do seu deck então é isso esse foi o guia de upgrades para o deck da Galadriel um deck de elfos um deck que eu gostei bastante de jogar tem gameplay desse deck aqui no canal já se você não viu saiu aí já um pouco um dia antes desse vídeo tá saindo já saiu o gameplay então cola lá vê como é que o deck se comporta mas assim a minha dica final e sugestão pra você que quer modificar o deck é jogue bastante com o deck jogue com o seu deck pré-montado o máximo de vezes possíveis antes dele de você querer modificar alguma coisa nele principalmente se você for um jogador ou uma jogadora nova pra conhecer as cartas conhecer as sinergias e aí entender enxergar o que realmente você não gosta no seu deck e também poder entender enxergar quais são os tipos de coisas que precisam melhorar no seu deck esse vídeo aqui é um vídeo com a minha visão então eu trago várias ideias e sugestões pra você ter aí também uma iluminação de como melhorar esse deck mas lembrando que o Magic ele é sempre o aprendizado eu tô sempre aprendendo quanto mais eu jogo quanto mais eu consumo conteúdo então minha dica final também é pra você consumir conteúdo tenho certeza que além desse vídeo aqui tem alguns outros vídeos aí na internet principalmente produtores de conteúdo brasileiros também que vão te ajudar bastante se esse vídeo te ajudou eu peço pra você deixar aquele like deixa um comentário se você acha que tem alguma outra carta que pode entrar nesse deck que eu não falei aqui ou se você acha que talvez algum comentário que eu fiz não esteja muito certo quer me corrigir fica à vontade deixa nos comentários se tiver qualquer dúvida deixa nos comentários também e não esquece de se inscrever no canal pra me ajudar a nossa comunidade crescer cada vez mais e eu poder trazer cada vez mais conteúdos como esse pra vocês beleza? então é isso eu vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima valeu!